Top 5 da TV Brasileira De toda a nação brasileira, eu peço a atenção de vocês porque nós só temos 5 momentos, o Top 5, são 5 momentos deste, para de balançar, palhaço. Mas era embaixo da mesa. E presta atenção porque esse quinto aqui, eu acho que esse quinto deveria ter sido o primeiro, veja bem que é inacreditável, é um sorteio, o cara está fazendo um sorteio, o prêmio é em dinheiro, ele vai anunciar o vencedor, Jornal do Meio Dia de Joinville, é um prêmio em dinheiro, 3.400 reais. Uau! Olha quem ganha o prêmio e o que o cidadão vai fazer com a grana. Olha, olha. Vamos lá, vamos abrir aqui, abrindo. Roberto, o que é que você faria com 3.400 reais hoje, Roberto? Eu vou ajudar a fazer o velório da minha mãe que ela faleceu hoje. Roberto. Oi. Você falou o que? Uma chave de grifo. Uma chave de grifo? Isso. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui, está aqui, 3.400 reais, Roberto. Parabéns para você, Roberto. Obrigado. Que você consiga realizar aí o seu sonho que você está pensando em fazer, tá bom? Um grande abraço. Amanhã você vem aqui nos estúdios da RIC TV Record para pegar em grana viva, dinheirinho vivo, 3.400 reais, ok? Cara, cara, cara. Caraca! A realidade é muito maluca, cara. Meu Deus, cara. A realidade é sempre mais maluca do que qualquer ficção. Quem nunca sonhou em ganhar 3.400 reais? E gastar no velório da mãe. Da mãe? Quem não sonhou com isso? Pô, eu sonho todo dia. E o cara ainda fala assim, ó, Roberto, passa aqui dinheiro vivo, vivo. Só faltava ele falar, ao contrário da sua mãe que morreu, né? Um absurdo total. Caraca! Quarto lugar, atenção. Uma aula de matemática. Cara, é na Globo, a coisa está grave mesmo. É o pessoal que não assiste o Telecurso. Uma aula de matemática no Bom Dia Sergipe da Globo. Ao vivo. Ao vivo. O repórter dá uma aula de matemática, vai. Quer dizer que a partir de janeiro, quem não fechar um acordo até 30 de dezembro, em janeiro, já vai para o Serasa o nome? Exatamente. Nós vamos inscrever em dívida ativa e vamos para o Serasa. Agora, convém salientar que uma parcela mínima de 60 reais, em torno de 60 reais, porque são duas UFPs, e tem um prazo até de 48 meses para parcelar. São dois anos? Dois anos para regularizar a situação e... Não, não. É mais de dois anos, espera aí. 48 meses. São três anos, no caso. Me ajuda aí, Lise. 48 meses. Vai dar o quê? Dá uns três anos mais ou menos? Quatro anos. Quatro anos? É. Tão ruim de matemática. E você vê que ele parece estudante no vestibular. Ele vai chutando, né? Dois anos. Não, três anos. Não, três anos e meio. Mais ou menos. Mais ou menos. Cara, eu tenho certeza que a Globo colocou esse cara em suspensão durante 30 dias e o cara ficou muito preocupado. Ele falou, nossa, o que eu vou fazer nesses dois meses, cara? Dá atenção. No terceiro lugar. Pessoal, presta atenção. Vocês dois, palhacinhos, tem que prestar atenção nesses. Diga. Vocês que ficam cutucando o celular enquanto o programa tá no ar. Vocês que ficam mexendo com esse instrumento do capeta que está aqui em cima dessa bancada. A menina está ao vivo. E olha só, eu tô falando de capeta, mas ela tá na TV Aparecida. Pra você ver que até na TV Aparecida. Quando tá ao vivo, ele aparece. A menina está distraída. Mexendo na sua maquininha do capeta. Volta e olha só o que que acontece. Vai. Viu? De volta mais esportes e agora o assunto é série C. Música Ai, mas é muito bonitinha né, muito bonitinha. Porque volta e ela acha que ela vai ser rápida e ninguém vai ver. Ela coloca do outro lado. Ai meu deus. Marcelo, ela é muito juvenil, Marcelo. É juvenil, ela é mirim. Ela é mirim, porque quem sabe, sabe. Tô aqui, mexendo aqui, brincando com as minhas coisas ao mesmo tempo. O próximo Top 5 você vai ver aí, Domingão do Faustão. Para de mexer, é o Candy Crush. Brigadeiro, brigadeiro. Sugar. Vai, Domingão do Faustão, vamos ver. Delícia. Pô, o Fernando é um galã aí, né? Mesmo ele estar na cadeira de roda, é o cara que chama atenção, é bonito. Eu sempre gostei de esporte, eu sempre fui um cara vaidoso. E eu senti necessidade disso. Então eu vi uma reportagem dele da canoagem. E aí eu entrei em contato com ele numa rede social. Ele me atendeu super bem e me marcou uma conversa aqui na Raia da USP. Vai ter o campeonato brasileiro agora e eu me inscrevi, né? Os antigos diziam que ela estava limpando o salão, né? Ela estava fazendo uma limpeza. Será que ela não viu que a câmera estava mostrando ela para o Brasil inteiro? Ali ao vivo. Lógico que viu, por isso que ela não comeu. Lógico. O que você acha que o pessoal aqui na plateia do CQC come? Não tem lanche não, cara. Não tem o lanche na lanche? Não, tem que se virar com as coisas fisiológicas. Mas não é possível. Eles estão comendo catota? Sim. Que nojo. Mas que triste. Atenção, primeiríssimo lugar é o ladrão gente boa. Toda semana aparece um ladrão gente boa aqui. O que está acontecendo, gente? É porque os que não são muito gente boa estão entrando agora na prisão. Entendeu? Ah, entendi. Mas eles estão tão folgados. Eles falam o que eles querem para a televisão. Ladrão, cara, não está nem aí. É preso e está ali com a cara limpa. Primeiro lugar. Vai ladrãozinho gente boa. Estava passando pela João Pessoa, de repente olhou a moto e a chave no contato. Aí não deu outra. Aí não deu outra nem o patrão está ligado. Eu vim de pé, eu digo, o seguinte é esse, ó. É o jeito eu levar, né? Com o pai de pé eu não vou mais não, irmão. Posso estar preso amanhã, mas depois eu estou solto e vou trabalhar. O patrão está me esperando aí, entende? Mas aí foi... Está vendo bacana e tal? Oi? Estava bacana? Estava com uma duas cervejas na mente, não vou mentir. E um beckzinho, né? Aqui está ligado? A maconha afrodisíaca. A gente fuma, está ligado? Dá um tesão e tu é doido, muito gostoso. Me diga uma coisa. Ainda foi para o forró ainda? Eu fui lá no forró da beira e tal. Descolheu uma puta lá ainda. A motoca é zeradinha? Que boa, meu irmão, estou te falando. Moto de fuga. Que legal. Ela é flex, ela. Eu digo, olha, compadre, não tenho mais dinheiro para gasolina. Eu ainda tinha desconto. Depois reenchei, bota álcool, meu filho. Que serve. Dois doidos de álcool e eu e a moto. Com a gata ainda na moto, hein? E a gata e a puta também. Agora o tombo foi doido, ó. Eu vinha voado, o otário entrou com o carro e nós blona no chão. A puta não sei por onde anda, coitado. Deve estar toda ralada, piranha. Mais tarde, eu vou chegar em casa. Na hora que eu sou, dá você solto hoje? Não. Só amanhã? Não. Oxente. Ele estava todo soltinho. Ele só acordou na hora que falou que não vai soltar hoje não e amanhã não. Aí que ele percebeu que ele é o presidiário. Sim. Oxente. Olha a lista do cara, pessoal. Ele bebeu, fumou maconha, roubou a moto, foi no forró, pegou um profissional do sexo, como ele diz, tomou um tombo e acabou na cadeia tudo no mesmo dia. Verdade. No mesmo dia. Se trocar a maconha por pedra, a moto pela cadeira de rodas, é uma balada da minha avó noia, Marcelo. Inclusive, é garoto de programa, sua avó noia? Não, minha avó é igual a moto, é Total Flex. Total Flex. Se você tem sugestões para essa bagaça, é só você mandar, por favor, para arroba top 5, Brazil.